Música Fala corredores, tudo bem? Viu como é que foi a palminha hoje né? Tô parecendo aqui aquelas araras de loja de roupa né? Mas eu vou explicar por que Faz o seguinte meu amigo corredor, minha amiga corredora Você que correu o ano inteiro, tá chegando no final do ano agora Já quase entrando de férias Correu muito né? Vá lá no seu armário, no seu guarda roupa Onde você guarda suas roupas de corrida E dá uma olhadinha se você tem uma quantidade dessa aqui ou mais Eu espero aqui, vai lá, dá uma olhadinha E aí, viu lá? Tem muita roupa né? E essas aqui são só do segundo semestre Já doei um bocado Há um tempo atrás na mudança Depois cheguei aqui mais um pouquinho O que que você faz pra essa quantidade toda de camisa? Você não tem isso tudo de camisa pra usar todo dia não Você não vai falar comigo que usa, porque é mentira Tem camisa com etiqueta, tem camisa que você não gostou Tenho certeza E tá chegando no final do ano Tá entulhando o seu guarda roupa O que que você pode fazer? Inclusive ó, tênis usado também Vou fazer o seguinte, tá muito pesado aqui Vou deixar ali e já volto com vocês, quer ver? Pensando nisso Qual a ideia que eu vou te propor? Você no Brasil inteiro corredor e agente boa por natureza O que que a gente pode fazer? Vamos nos unir a assessorias Amigos corredores E fazer o que? Juntar todo mundo e doar Tanto camisa, quanto tênis, short, viseira, sacochila Enfim, tudo que vem no kit que a gente não usa mais Que tá em boa condição de uso Pra doar pra instituição de caridade Pra equipes de corrida que não tem condição Tênis em boa condição de uso Claro, eu mostrei um tênis aqui Porque eu tenho vários aqui em casa Mas tem uma condição furada Eu não vou doar um tênis furado, né? Não tem condição de rodar mais Mas camisa tem... Até camisa com etiqueta aqui Porque eu uso muitas camisas do canal E as camisas da prova eu realmente não uso E aí, meu amigo corredor Fica a sugestão Você do Brasil inteiro Se juntar Fazer uma boa ação Dar uma limpeza no seu corda-roupa Ajudar quem precisa E pensando também nisso Há um tempo atrás Meu amigo Cadu Aquele que tá aparecendo sempre comigo aí No canal Corre Cadu Uma conversa bem informal Outro dia Ele falou comigo Pô, cheguei no final do ano Por que a gente não faz um treino beneficente Pra juntar os canais de corrida aqui do Rio Até quem estiver passeando aqui pelo Rio E faz uma coisa beneficente E aí, falei, cara Boa ideia E começou aí Ele começou a... Eu tava muito enrolado com o vídeo Ele começou a chamar um Chamar outro E pegando esse gancho aí De boa ação De treino beneficente Surgiu Um treino aqui no Rio Próximo sábado de 16 Onde estarão presentes Na Lagoa Rodrigo de Freitas Às 8 da manhã Olha a imagem aí Canal Corre Cadu Canal Correndo Mais Canal Papo de Corrida Canal Viajar Correndo Canal Vida de Corredor Canal Vida Corrida Além dos Instagrams Projeto 42 Mais E o Gabi Corre Mais Muita gente, né? Devido a alguns compromissos Eu não vou conseguir Começar o treino com todo mundo Mas tô apoiando aqui nos bastidores Ajudando a galera E vou fazer de tudo Pra chegar no final Por quê? Olha só Tá vendo essa camisa aqui Do quilometragem? Eu tenho pouquíssimas aqui em casa Aliás, essa aqui é a última Que não foi aberta ainda Vou dar pra galera Sortear lá Vou chegar correndo Porque eu também quero sortear Também quero participar do sorteio Vai ter um monte de brinde Os canais vão dar brinde Conseguiram brinde de patrocinadores E tem uma marca de corrida aí Que vai chegar junto também Sem contar O apoio Que vai ter Da APAI Que é a gigante das corridas Já viram aí Nos nossos vídeos Aparecem já Tem a galera Camisa verde limão Vai ter tenda lá Então, meu amigo Tá no Rio Vai vir pro Rio Para as festas de final de ano Próximo sábado Dia 16 Lagoa Rodrigo de Freitas 8 da manhã Parco dos Patins Um treino com essa galera Toda que eu mostrei aí Vou dar um jeito De aparecer também Mas O mais importante Além de correr E poder sortear Ser sorteado Com brinde Nossa, tem uma contrapartida Também que a gente tá pedindo, né Eu também me sinto incluído nisso Por isso eu falo Nossa A galera pede pra levar Alimentos não perecíveis Roupas de corrida Em boas condições Tênis usados Em boas condições Fraldas Seja pra criança Seja pra idoso Produtos de limpeza Tudo que puder levar Produtos de higiene Tudo que você puder doar Que tem na sua casa aí Que serão doados Pra instituições de caridade Dependendo da quantidade Vai ter até mais de uma Então Fica aí a boa ação Do final do ano Fica a sugestão Se você não é do Rio Você não pode vir ao Rio Participar desse treino bacana Tirar foto com a galera Aparecer um monte de vídeo Conhecer os canais Que estão aqui no Rio Fazer também na sua região Na sua cidade Porque a gente sabe Que o nosso canal Tem alcance aí Graças a Deus Graças a você Corredor No Brasil inteiro Então quem sabe Então quem sabe aí Final de ano Chegando Fazer uma boa ação Limpar sua gaveta E ajudar quem precisa Beleza? Fica aí a dica Quem puder participar do treino Tá muito convidado Quem não puder Faça sua boa ação Na sua cidade Vai ficar todo mundo feliz E pra começar 2018 mais leve E correndo cada vez mais Beleza? Fica aí essa dica Nossa do programa Com a metragem De todos os amigos Que estão participando Dessa ação Muito bacana E mais uma vez Parabéns ao meu amigo Cadu Que foi ele Que teve essa grande ideia Só dando aquele empurrãozinho Pra ajudar Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com todo mundo Que tá pensando aí Em fazer uma boa ação Quer fazer um encontrão De final de ano Tá aí uma boa Sugestão Aí uma boa ação Pra poder ser feita A galera pra poder encontrar Uma desculpa Pra poder encontrar E fazer aquela bagunça Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Uma quilometragem Pra ficar bem fácil Programa uma quilometragem Com o carro Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa uma quilometragem Tudo junto Pra que a gente possa Usar sua foto No nosso mural De foto semanal Vamos fazer foto lá Com todo mundo Que aparecer no treinão Pra poder aparecer Fazer um mural bacana E dá aquela mural Pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas Ter mais ideias Ajudar o máximo De gente possível E ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Esse vídeo Por exemplo Não tá saindo Na segunda-feira Que é o horário normal Do canal Se você não tem O sininho marcado Lá Você não é notificado E perde conteúdo Então Marca o sininho De notificação Pra assim Nossos vídeos saírem Você ser notificado Assistir sempre A primeira mão E não perder conteúdo Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau